O que é o Clube de Canais? Como é que é o Clube de Canais? Como é que é o Clube de Canais? Recentemente o YouTube liberou para mim uma função aí chamada Clube de Canais. Talvez muitos não conheçam pelo nome, mas com certeza já viram embaixo dos vídeos aí de alguns canais. Um botão escrito, seja membro. É isso que é o Clube de Canais. É uma opção que é um serviço por assinatura, onde a pessoa assina e o criador de conteúdo libera conteúdos exclusivos. Apenas para os assinantes, sabe? Um conteúdo a mais. Fora o que já tem de forma pública para todo mundo, sem precisarem assinar. Eu estou lançando essa opção agora e para o pessoal que não quiser assinar, tudo vai continuar normal no canal, como sempre foi. Nada vai mudar no canal. Os vídeos, as postagens na comunidade, vai continuar tudo como sempre foi. Para quem é inscrito e mesmo para quem não é, porque tem gente que acompanha os vídeos, mas não se inscreve. E tudo bem, não estou reclamando, estou querendo dizer só que vai continuar igual, como sempre foi. Agora, para o pessoal que quiser assinar, ser membro, vai ter benefícios exclusivos a mais do que já tem. Coisas que o pessoal não assinante não vai ter acesso. Mas, como já dito, o pessoal não assinante vai continuar recebendo os vídeos normal, como sempre. Eu conheço vários canais aí que depois que abriram o clube de canais, abandonaram o canal, sabe? Passaram a fazer conteúdo só para os assinantes. E os inscritos normais ficaram sem nada, chupando o dedo. Mas, fiquem tranquilos que isso não vai acontecer aqui. Quem optar por assinar o canal, ser membro do canal, vai ter benefícios exclusivos, como acesso antecipado aos vídeos. Prioridade na escolha dos temas dos vídeos. Figurinhas e emojis exclusivos para usar nos comentários, em lives, em estreias. E quem for membro também vai ter o nome mencionado nos vídeos como gratidão pelo apoio. Se assim desejarem, é claro. Porque tem gente que não gosta. Eu já tive problema passado por ter dito em vídeo o nome de uma pessoa que não queria que eu dissesse. E isso deu uma dor de cabeça do caramba depois. E quem me acompanha hoje, vê que eu geralmente tomo muito cuidado em citar nomes. Mas, no caso, quem optar por ser membro do canal, só vai ter o nome divulgado se quiser. Se não, basta falar, estou te apoiando, mas não precisa falar o nome não. E continua tendo acesso a todos os outros benefícios. E esses benefícios que eu citei são num primeiro momento. Com o passar do tempo, eu posso e vou atualizando os benefícios. Colocando novos recursos. É que o próprio YouTube exige que tenha um número mínimo de assinantes. Para que ele libere mais recursos. Então, esse vídeo aqui é só para anunciar o lançamento. Então, quando tiver alguns assinantes, eu já vou atualizando os benefícios. E, como já dito, eu vou continuar normal aqui para quem não for assinante. Ninguém é obrigado a assinar o clube de canais. Ele é uma opção. Esse negócio de clube de canais é uma forma de vocês me ajudarem. Porque todo mundo sabe como o YouTube vive ferrando a gente com o AdSense. Com a monetização normal dos vídeos. Então, agora tem essa nova forma de monetização. Tem uma opção mais simples de R$2,99. Que aí é uma simples ajuda mesmo. Você ainda pode ter o nome citado nos vídeos. E vai ter acesso aos emojis e as figurinhas. Mas não aos outros recursos. E aí tem a segunda opção de R$7,99. Que aí sim, você tem acesso a tudo que foi citado aqui. Existe também uma opção que o YouTube lançou recentemente. De aplauso. Vocês podem ver embaixo dos vídeos agora. Tem uma opção escrito Aplaudir. Você paga um tantinho, ajuda o dono do canal e recebe uma animação ali. Eu nunca gostei de cobrar pelo conteúdo que eu faço. Tem muito espiritualista por aí que cobra pelo conteúdo que passa. Seja curso, palestra ou o que for. Agora tem gente cobrando pela simples postagem dos vídeos. Através do clube de canais ainda. E eu gosto de colocar o conteúdo de forma pública. E tem várias opções aí. Quem quiser ajudar, ajuda. Eu sempre deixo os links aí do Apoia.se, do Paypal. Tem agora a opção de aplauso e essa opção do clube dos canais. Esse canal aqui eu criei ele para ensinar. Para agregar algo útil à vida das pessoas. Repassar conhecimento. Eu nunca pensei nele como uma fonte de renda. Embora todo esse trabalho aqui que eu faço tudo sozinho. Tome um pouco do meu tempo, né? Então essas opções aí são uma maneira que eu achei de juntar o útil com o agradável. Então quem puder estar ajudando. E outra, 3 reais é uma gorjetinha. Um dinheirinho assim que as pessoas dão tranquilamente. Ninguém vai reclamar. Se fosse sem conto aí, tudo bem, né? Mas 3 reais não compra nada. Nem um refrigerante, nem um maço de cigarro. Nenhuma passagem de busão de metrô não paga. Então quem puder estar ajudando com essa opção aí não custa nada para vocês. E a segunda opção é um pouquinho mais, né? 8 reais. Aí eu já não posso exagerar e dizer que não paga nada. Porque paga algumas coisas, mas... Ainda assim é um valor bem pequeno que ninguém liga de perder. E isso é só uma ajuda voluntária. Porque senão já vem aquele pessoal falar Ah lá, o Júnior virou capitalista agora. É cobrar pelo conteúdo. E não, isso não é cobrar pelo conteúdo. Isso é dar alguma coisinha em troca para quem ajudar. Para quem não ajudar o canal vai continuar como sempre foi. Tem muita gente aí que me pergunta Por que você não lança um curso, né? Faz um curso aí, cobra pelo conteúdo. Muita gente faz isso. Bom, eu não lanço porque eu não me sinto confortável com isso. Cobrando, sabe? Monopolizar o conhecimento espiritualista. Porque não é todo mundo que pode pagar. E quem não pode pagar então? Fica sem saber? Se eu fizer um curso sobre o funcionamento do universo, das leis cósmicas. Como funciona o plano astral. Como funciona o sistema monetário nosso, sabe? Um curso sobre esses assuntos. Ou um curso só, que cubra todos esses assuntos. Um curso que vai libertar a pessoa, tirar ela da matrix, fazer ela transcender. Fazer ela ascensionar. Mas isso só para quem pode pagar? Quer dizer, quem não pode então? Que tome o rabo. Que continue numa vida de ignorância e escravidão. Então, ninguém mandou não ter dinheiro para engordar minha conta bancária. Quem disse que isso é problema meu? Sabe? E eu não gosto disso. Todos esses assuntos aqui estão aí no canal de forma gratuita. Você pode ver. Todos os grandes mestres da humanidade aí. Não que eu esteja me comparando com eles, né? Não tô. Eu sou só um carinha com um computador e uma câmera que usa o YouTube. Só. Né? Mas só citando eles. Você pode ver. Esses mestres nunca cobraram um centavo para ensinar as pessoas, ajudar a humanidade. Jesus, Krishna, Buda, que abandonou uma vida de luxo no palácio para ir viver em função do povo. Chico Xavier, que nunca cobrou nada pelos livros psicografados. Morreu pobre, com catarata no olho, cheio de dor no corpo. Doava todo o dinheiro que ganhava para caridade. Né? Todos. Todos os mestres. Até o Osho. Muita gente diz que o Osho era charlatão, né? Porque ele era ricão. Cobrava por tudo que ele fazia. Mas não. Na verdade, isso não é bem o caso, não. Ele... Durante um tempo ele teve uns alunos ricos lá, da elite dos Estados Unidos. Que dava relógio de ouro para ele. Carro de luxo. Os Rolls Royce. E ele aceitava. Mas ele era totalmente desapegado na matéria. Chegava lá um cara rico, dava esse presente para ele. E ele falava, ah, tá bom. Obrigado. Valeu, dá aí. Deixa aqui. Vamos ver o que eu faço com isso aí. Para mim não tem serventia nenhuma, mas... Né? Por isso que ele tinha aquelas coisas de luxo lá. Mas ele também não cobrava, não. Né? Então, os espíritos que estão do outro lado lá também não cobram nada. Até porque não existe dinheiro lá no outro plano. Né? Eles simplesmente vêm aqui, ajudam a humanidade, auxiliam. Passam mensagens psicografadas, canalizadas. Então eu vejo incoerência. Um espiritualista cobrando para trabalhar, para ensinar. Agora, a gente vive num mundo material, né? Uma sociedade capitalista, num sistema monetário. E os boletos vêm, né? Então eu até entendo pedir dinheiro. Mas daí é cobrar, exigir que as pessoas paguem para que você entregue o conteúdo. Aí, não. Eu não concordo. Tudo bem quem faz. Longe de mim julgar. Mas eu não concordo. E, portanto, não faço. Né? Seria hipocrisia da minha parte criticar e tá fazendo igual. Mas então quem quiser fazer, que faça. Se tiver gente disposta a pagar também, tudo bem. Não tô julgando. Mas eu não concordo. Né? E também tem muito espiritualista aí que critica Edir Macedo. E companhia. Mas que se for ver, tá fazendo a mesma coisa. É por isso que no meu caso eu não cobro. Eu peço o dinheiro. Tem uma diferença enorme. Colossal entre as duas coisas. Então quem quiser mostrar uma gratidão pelo trabalho, tem inúmeras opções aí. Tem o PayPal, o Apoia-se. Essas opções aí agora do YouTube de aplauso e do clube dos canais. Né? Vocês podem ver os anúncios e não pular eles também. Ver o anúncio inteiro. Eu sei que é chato, mas é algo que literalmente não vai custar nada pra vocês. E vai dar uma ajudazinha mínima também. Que o AdSense dá um dinheirinho pra tomar um café só depois. Mas tem conta bancária também. Tem gente que eu conheço que deixa a conta bancária na descrição dos vídeos. Eu não faço isso porque eu não confio muito. Sei lá. Mas se alguém quiser fizer uma doação direta, manda um e-mail pra mim e fala Ó Junior, passa sua conta bancária aí. Eu te faço um depósito lá, cara. E eu passo. Opa, beleza. É, mas... Agora, quem não puder contribuir com nada, ou mesmo não quiser, porque ninguém é obrigado, tudo bem. Não precisa. O conteúdo com vai continuar igual. Esse sempre foi. De graça. Tem gente também que não pode, assim, num primeiro momento. Mas vai guardando. Vai falando, não. Pô, vou deixar um trocadinho guardado. Aí eu ajudo o cara, né? Aí tudo bem também. Mas nesse meio tempo em que a pessoa junta o dinheiro, ela tem os conteúdos de graça aí. Seria injusto ela ficar sem nada até conseguir o dinheiro. Então ajuda quem quiser e quem puder. Recentemente eu recebi um apoio lá no Apoia-se Generoso. Nossa. Eu mandei e-mail pra pessoa, mensagem, agradeci, tudo. E ele não era obrigado a ajudar e ajudou. Então essa forma de apoio pode não me deixar rico ou bem de vida. É só uma ajudinha pra manter o canal. Conseguir manter tudo em dia, sabe? Isso não vai me deixar rico como se eu estivesse vendendo os cursos ou palestras. Mas pra mim tá bom já. É, tá bom. Só pra manter o canal é uma grande ajuda. Então quem puder, ajude. Grátidão.